Salve galera, Douglas Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de TOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização aí, muito louca de Natal Isso mesmo, a gente vai trazer as novidades pra vocês aqui agora, tá mano? Cara, eu tô do mesmo jeito aí que eu gravei o último vídeo Decidi gravar aqui a partir do texto aqui, né mano? Pra gente poder entender bem aí sobre a nova atualização, certo? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações Não perdendo a novidade, né galera? Olha aí, Papai Noel Andarilho na rádio Preparado para a festa, Andarilho Espero ter você, espero você no moinho de vento perto da sua casa, tá? Ele apareceu aqui, galera, a gente tá aqui no interposto Vamos falar, let's come in in the busy Mas vamos ver se mudou alguma coisinha aqui Deixa eu, tá? Notícias diárias Aqui o biscoitinho de ano novo, né galera? Deixa eu tirar essas coisas daqui, ó Porque tem dia, né cara? Deixa eu tirar essas coisas daqui, ó Tá, balde de recompensa, nove horas Olha, uma hora, mano Nossa, ainda bem que eu entrei na hora certa Pra recolher esses itens aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Aqui são as missões normais Vamos lá na base, lá galera Pra gente poder tá vendo, conversar com esse novo NPC Se bora Eita, vamos correr aqui que a energia tá tendo, né galera? Se bora Prontinho, galera Prontinho, galera Já estou aqui na minha base Tá aqui, ó Fale com o Papai Noel Vou colocar uma ideia com ele aqui Cadê? Eita, ó lá Subiu de nível Eita, coisa boa Olha você aí Sabe, seu abrigo não tem uma atmosfera muito festiva Mas não se preocupe Eu te ajudo com isso, né? Preparei baús com presentes As chaves estão na carga de gelo, hein galera? Encontrar a carga é fácil Mas você tem que enfrentar o cinzento, os zumbis, né? É, não tem medo dos zumbis, né? Quando matá-los Quebre o gelo da carga Armas de gelo não podem fazer isso Mas as de foco É não? Depois disso é simples Pegue as chaves da carga Quando tiver chaves suficientes Você pode abrir o baú E pegar o presente, né galera? Então tá aqui ensinando como é que faz, ó Saiba mais sobre o evento Então é que toque para continuar Olha aí, galera Teste de gelo Vasco de cargas de gelo E obter as chaves invernais Para abrir os baús, tá? Beleza? E olha aqui os prêmios Que são as armas Beleza? Aliados de inverno, tá? Aliados únicos que podem ser obtidos Durante o evento, tá? Desafio festivo também, ó Começa em breve, beleza? Ele vai durar 26 dias aí, galera Participe do evento e ganhe recompensas, tá? Muito legal aqui então, galera Quando a gente clica aqui em ir, ó Vai aparecer isso daqui, tá vendo? As caixas aí que a gente precisa A gente não tem nenhuma chave Chave grátis Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Chave grátis Duas chaves grátis Assistindo a propaganda, tá? 200 chaves aqui por 30 reais E tem os outros descontos aqui, né galera? Então vamos clicar aqui Pra ver se a gente ganha duas chaves grátis aqui Prontinho, galera Já assisti aí a propaganda Já ganhei duas chaves E olha aí Daqui cinco minutos Eu posso tá refazendo este processo, tá? Por aí a gente precisa de 25 chaves aqui, tá? Beleza? Aqui a gente vai ser mostrando as recompensas Ó, aqui são as recompensas Boas de Ano Novo, tá? Olha aí as armas Bem legal, né? Mostrar bem devagarinho aí, né galera? Pra vocês se atentarem Eu tenho até alguns recursos desse daqui Vamos voltar Beleza? E aqui ó Onde encontrar as chaves Você... Hoje você ainda pode obter por matar inimigos Ó, então consegue 20 chaves É... Matando inimigos, tá? Onde encontrar as chaves Tá, ó Oferta especial Que a gente mostrou Obtenha chaves Invernais Abrindo carga de gelo E vasculhando inimigos Abatidos Exceto Alces Torretas Altares Aberrações E espécimes do ar Que, né? O total das chaves obtidas Diariamente Por matar inimigos É limitado A janela do evento Exípio total, né? Que foi aquela ali Que eu mostrei Tá, então entendido É... Vamos fechar aqui Certo? Ó, aliás Vai falar com a enviada Invernal Ela está no acampamento De Ano Novo Perto do seu abrigo Eita coisa Boa, hein, galera? Então apareceu aqui A gente vai lá, né? Obtenha chaves Invernais Então, matando os zumbis A gente contém uma Uma quantidade aí Bem pequena, né? Deixa eu guardar É... Essas árvores Que eu estou aqui no ventre Que tá tudo bagunçado E a gente vai lá Pera aí Prontinho Olha isso daí Acampamento de Ano Novo Surgiu o acampamento De Ano Novo Perto do seu abrigo Vai até lá Encontrar a enviada Invernal, né? Ah, então vamos mostrar aqui E olha aí Conquistador dos Territórios Que é o pacote aí Né, galera? Cada seteada também surgiu Vamos lá no acampamento de... Opa! Toque para... Ir para o seu destino Tá bom? Vamos lá Ah, a gente não vai gastar energia Pra estar indo pra lá, né? Mano, na primeira vez Ou gastou e eu nem vi? Cadê? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Ah, tá andando, tá? Deixa eu colocar aqui, ó Beleza, vamos lá Olha aí, ué Não gastou energia não, doido? Olha aí, ó Alguém na escuta Tá, antes que eu esqueça Quero que os territórios Fiquem inseguros Para as festas, né? Então eu criei um desafio Para todos os sobreviventes Essas são as condições Matar qualquer inimigo Nos territórios Ou concluir Andares no Arque Para ganhar pontos É... Pontuar mais que outros Andarilhos Rende bolas E ano novo Troque por presentes Com a enviada Invernal Agora que vai falar com ela, né? Vamos lá falar com ela lá Tá, tá, tá? Olha aí, ó 5 pontos Por matar inimigos, né? É... Gain mais pontos Por usar armas de gelo, tá? E troque bolas E ano novo Por recompensas ali, né? E eu peguei logo Uma arma de fogo ainda, tá? Então... Tá aí, ó Para participar da rodada Da rodada Mate inimigos Lá nos andares do Arque Rodada anterior Vamos fechar isso aqui, né? Então vamos lá Falar com a enviada Olha aqui, ó Beleza Chegou a enviada Invernal Olá Muito... É... Há muito tempo Que estava te esperando Preparei um presente Para você Uma arma Emimos do festival Né? Você quer? Beleza Vamos clicar aqui, ó Olha lá Então tarefa concluída Certo? É... Que é em presentes Da enviada do acampamento Vamos falar com ela aqui Tá, galera? Olha aí, ó Então esse aqui é free Deixamos os elogios de lado E vamos negociar logo Tá bom? Olha lá Postura leal Deixa eu colocar aqui agora Tá, obter Essa daqui, né? Ó Então o item coletado Com sucesso E as outras caixas Isso aqui vai precisar Desses materiais aqui Tá vendo, ó Isso aqui vai precisar De 110 Isso aqui de 45 Tá? Onde procurar Beleza? Bolas Nossa recompensa Desafio do ano novo Beleza? 23 horas para atualizar aqui A caixa, né? Para a gente poder estar pegando Outra caixa Beleza? E olha aí Aliás Tem uns afazeres fáceis Para você Recebam as recompensas Por cada uma É um presente generoso Você terminar Tudo, né, galera? É, beleza Tá concluído as tarefas Não se esqueça do desafio E atraga as bolas De ano novo, né? E olha aí, então Vasculhe a carga de gelo Preparação invernal Obtenha chaves invernais, né? Explique Mate inimigos de gelo, né? Então tá aqui, ó Áreas com cargas São marcadas com ícone especial No mapa geral O ícone desaparece Depois que você encontra a carga, né? A carga de gelo é um É invulnerável A dano de qualquer arma de gelo E só pode ser encontrada Ao jogar No modo solo, tá? Sem um esquadrão Não, tá? Então, sozinho Galera Mate inimigo e ganha os pontos Do desafio Tá? Então a gente tem Essas tarefas aqui Para fazer Vamos lá Mano, considera deixar o likezão Já para fortalecer Que ajuda demais aí A estar trazendo conteúdos Aí para o canal Vou lá em casa Buscar uma arma de gelo Tá? Prontinho, galera É, eu peguei uma arma aqui Deixa eu abrir essa caixa, tá? Estou esquecendo já, né? Vamos abrir essa caixa Free Ó, então ganhamos aí Uma arma de gelo, hein, mano? Muito bom Entre outros recursos aqui, tá? Vem ter... Caraca, hein? Foi... Eu ia pegar uma aqui E ganhei outra, hein, mano? Ainda melhor, não A minha é melhor Eu vou guardar ela, né? É, vamos abrir essa caixa aqui também É bom de recompensa normal, tá? Tá, recebemos o item aí Eita, agora o inventário notou, cara É, mas tá bom Agora o inventário notou Deixa eu guardar essas coisas aqui, tá? Nossa, mano Caraca, meu Acabei de esvazer o inventário Tá, deixa eu esvazer Deixa eu guardar essas coisas aqui, quebra? E olha aí Agora que a gente está na parte aqui de fora É... Vai aparecer... Ó, tá vendo os ícones aqui? Bosque silencioso Tá, vamos só abrir uma caixa dessa daqui Eu... Como eu estou com as... Ó, velho posto, tá? Como eu estou com as coisas bem fraquinhas aqui Galera, vamos no... Bosque silencioso Ó, tem esse mapa de Natal Bunker Eita, esse bunker aqui também é monstruoso, tá, galera? Vou colocar as tarefas ali do ano novo de 23 Pra gente poder estar liberando ele, certo? Agora vamos aqui, ó É... Correr Vamos lá Cara, é... E eu vou trazer mais conteúdos Deixa aí um comentário no... Tem um grupo aí na descrição, galera? Deixa nos comentários Opa, normal Deixa nos comentários aí se você está chocando, né? E tem um grupo na descrição aí Que dá pra gente poder estar conversando, né? Tem a galera que está jogando aí, beleza? Se quiser montar o esquadrão, coisa do tipo Certo? Até do Facebook também tem, tá? Só mandar a solicitação lá Beleza? Deixa eu ver se o jogo está carregando rápido, cara Porque esse é o... É, está carregando rápido sim Beleza? Então a gente chega aqui, ó É preciso achar a carga de gelo Está em algum lugar por aqui, né? Então vamos lá Ó, então foi fácil, tá? Olha aí Beleza? Cinzentos pode aparecer se eu tocar, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu trocar aqui Eu estou acostumado a jogar o Last Day Cadê aquela tocha? Eu não trouxe uma tocha? Eu trouxe uma tocha aqui Eu vou atacar fogo nele, tá vendo? Bum! Vai lá Vou atacar Ó, está vindo... Está vindo um zumbi de gelo aqui Tá, cara? Ele não! Matar eles aqui, ó Só que com essa arminha que eu estou aqui Tá, galera? Não é aconselhável não Deixa eu gastar logo ela Aí eu utilizo outra Senão vai acabar morrendo aqui Pronto Quebrou? Quebrou? Pronto Quebrou? Não, não, não Deixa eu trocar a arma aqui agora Aí, beleza Perfeito Agora vamos vasculha, vasculha E olha aí Encontramos uma chave, tá, galera? Ó lá Chaves de gelo Certo Vasculha, vasculha Aqui tem mais um Aí, sucesso, tá, galera? Agora vamos continuar quebrando essa carga aqui, ó E quebramos a caixa, tá? Agora vamos vasculhar esse local aqui Eita, pega Olha aí, galera Nossa, olha a recompensa Caraca, a gente consegue aqui no bosque silencioso, hein? Então, quatro chaves aí No total, né? Fora outros itens aí Que a gente ganhou Um chazinho Tomar um chazinho aí, né? Reduzir o nível de radiação Tudo lá, beleza Deixa eu... Vamos por aqui Aqui a gente Vamos matar mais lobo, não Lobo, não Lobo, não Lobo, não Caramba, lobo, não O lobo, ele não dropa a chave Vamos dar mais uma olhadinha por aqui, ó Esse aqui também já era Subiu o nível do passe Do andarilho Sucesso Então pegamos mais uma chave aqui Tá, galera? Ó, a terminação dele Tá Aí também até... Nem vi, cara Vamos ver se esse aqui ele dropou Ó, mais uma chave ali Sucesso demais, tá? Toma Beleza Pouca ideia aqui, mano Ó, tem um airdrop ali, ó Tá, pegamos essa chave aqui Deixa eu ver se consigo pegar Opa Toma Beleza Já fui de base, né, mano? Ah, precisa de uma... Precisa de um... Requer... Ah, não vai dar Beleza Tá bom Não tem problema não Mais uma chave aqui Vamos ver quantas chaves A gente consegue do total aí Né, galera? Será que nesse baú aqui A gente vai conseguir mais alguma coisinha? Vamos dar uma olhada ali, ó Aqui É, né? Aqui não tem não Vamos pegar esse aqui, né, galera? Se tem quantas chaves a gente já tem Aí, beleza Mais uma, né? Cadê? Opa Deixa eu colocar... Abrir a gestão aqui do gelo Prepare-se Para o invernal Então, ó Mate inimigos de gelo Completamos essa daqui Isso Ah, é 20 chaves aqui, galera É... Pra se você comprar o VIP Vasculha a carga de gelo A gente ganha 10 chaves, hein? Muito legal Vamos explorar outra, então? Tarefas de batalha Tá Eu não terminei essa Ações da irmandade Teste de gelo Tá Então a gente tem 12 chaves aqui Ainda, né? É... Deixa eu assistir mais uma propaganda aqui, galera Eu acho que já liberou, né? Pera aí Você recebeu do... Eita, pega Ó, recebi uma arma ali, doido Deixa eu assistir mais uma propaganda aqui Prontinho Então já ganhei mais duas chaves Agora deixa eu lá Eu vou no... Opa, deixa eu fazer a eliminação desse Eu vou lá no outro setor Pra gente poder estar vasculhando aquela caixa E cumprir a missão, tá? Pra gente ganhar aquelas 10 chaves ali Pra gente abrir mais um baú, tá, galera? Então a gente consegue 10 chaves dessa gratuita, tá? São 20, né? No total aí por dia Beleza Vamos embora Deixa eu voltar lá pro outro setor lá, tá, galera? Vamos lá pro... Pra cercânias, né? Pera aí Ah, galera E eu vim aqui pro deserto de ferro Porém eu não tenho que não ter o ícone, tá? Na hora que eu tava entrando no mapa Apareceu Então a gente consegue uma caixa, né? É... Por dia Na área verde Na área amarela E na área vermelha Beleza? Deixa eu ver se eu acho... É... Vamos aqui nas terras chamuscadas, tá, galera? Aqui já é uma área amarela É difícil Vamos ver se a gente consegue estar pegando essa caixa aqui Vou colocar essa cura pra cá Tá? Eu tô bem fraquinho aqui, galera A gente dá um jeito Deixa eu colocar essa arma de fogo aqui, ó Vamos lá, tá? Prontinho, galera Eu encontrei aqui onde está a caixa, certo? Tem alguns inimigos por aqui Ah, esse zumbi aqui me... Eu pensei que ele tinha me visto, tá? Beleza? Deixa eu fazer a iluminação dele com essa arma aqui mesmo Aqui coloca as que eu trouxe, né, galera? Aqui vai ser um pouco mais complicado, aparentemente, né? Tá, deixa eu fazer a iluminação dele aqui Peguei as recompensas Aquele ali Deixa eu fazer a iluminação com essa pistolinha aqui Opa, nem peguei a recompensa Tá? Aí, perfeito Eu não tô pegando as chaves, mano Eu tô esquecendo É porque é o seguinte Os comandos aqui Tem uns que estão diferentes, né? Toma Que eu tô jogando pelo teclado e mouse Que eu tô pensando Que eu tô pegando os baratos Tem alguns que eu não tô conseguindo pegar Carnudo Vou utilizar essa atadura aqui E, mano, galera Se assistiu até aqui Eu gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, mano? Aí, beleza Mais duas chaves Vamos pegar essa daqui Mano, tá Deixa eu Abriventar aqui Vou comer um breguenet De boa, né, galera Deixa eu colocar agora Essa arma aqui E esse breguenet Isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar Aí, perfeito Já eliminei o breguenet Isso ali, ó Eita, peraí Tu pode tomar um dano considerável Delas, né, galera? Opa Fechei a vida aqui Aí, foi feita a iluminação, né? Então, vamos lá Minha roupa até quebrou, hein, cara? Pronto Chave Aí Tá mais chaves, né, galera? Sucesso Peraí Deixa eu pegar essas coisas aqui agora Perfeito E agora Opa, tem mais uma aqui Aí E agora vamos Vasculhar a caixa, né? Carga de gelo E olha aí, galera Olha o tanto de itens que a gente conseguiu Então o segredo é esse, tá? É só ir agachadinho pelos mapas Vai pelos cantinhos dos mapas, tá, mano? Até você encontrar a caixa de gelo, né? Mas aqui tá nesse lado aqui Agora vamos sair Pra não ter perigo de morrer aqui, né, cara? Concluímos aqui, tá? Deixa eu... Opa Pegue o prêmio, tá? Então olha aí Eita, coisa boa Então completamos aqui Recompensas adquiridas Aqui as tarefas normais aqui, né? Deixa eu ver Aqui são os testes Pegue o prêmio Aqui, ó Preparação invernal Completou Cargas de gelo Chave completamos também Gain pontos, tá, galera? Então olha aí Olha o tanto Ó, já conseguimos 30 peças ali, ó Recompensa pelo desafio, hein? Teste troque com a enviada infernal Mate um chefe no arc, né? É... Deixou aqui E, galera, é o seguinte, mano Deixa eu pegar essas recompensas aqui agora Deixa eu ver se tem mais coisas Pra gente poder tá pegando aqui, ó O que que eu tô vendo ali? Explique Levar Tem mais uma coisa pra pegar? Ah, tem um A gente tem que clicar aqui pra pegar, tá? Pegue no depósito Perfeito, então, tá? Vamos pegar aqui as... Opa, aqui cliquei no aliado sem querer Beleza? Deixa eu ver o que mais tem por aqui Aqui é o prêmio de Natal, tá? Entendido Opa, o que que é isso aqui? Tá, isso aqui eu já vi, né, galera? Cadê o outro aqui? Cadê? Isso aqui agora liberou? Desafio Mate inimigos usando armas de gelo E receba recompensas, né? Isso aqui a gente já tá fazendo, né, galera? Aqui, ó Eu tô em 40, hein, né? Nossa, muito bom Eu tô aqui, né, galera? Deixa eu ver o que mais dá pra gente poder tá pegando aqui Aqui a pontuação que a gente viu agora Cadê aquela... Aqui, ó Teste de gelo, né? Então a gente tem 31 as chaves Vamos agora abrir essa daqui, tá, galera? Ó lá Pra falar a verdade Vamos lá trocar com a... Vamos ver se dá pra gente trocar Alguma coisa aqui E esse próximo boss As missões ali que faltou Eu deixo pra trazer no próximo vídeo Beleza, galera? Pra esse aqui... Esse aqui já tá muito longo já, né? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui, ó Preparação invernal Aliados Tá É... Mas o chefe, né? Tem que ser três vezes Pra poder tá pegando as 20 chaves, né? Vamos ver aqui Eu acredito que não, né? Mas vamos dar uma olhadinha ali O que tá faltando Galera, é A gente não conseguiu nem... A gente não conseguiu nenhum ainda, né? Aqui tá Tem mais novos recursos Opa, 500 aqui Que vem essa caixa Bom, pequeno Da enviada, tá? E essa daqui custa três Vamos gastar essa daqui Vamos trocar Esse produto está fora do estoque Escolha outra coisa, né? É... Vamos agora pegar Forando nisso as coisas que tá no nosso... Opa, esse aqui não No depósito A gente ganhou, né, galera? Ó, então vamos pegar aqui A chave Isso daqui, galera Outra chave aqui, cara Beleza Vou pegar todas essas coisas aqui, galera Jornal do território Pronto Retirei tudo das mensagens Fragmentos obtidos Tá? É... 200 Aqui precisa de 200 Pra esse cachorro, né, galera? Olha aí, ó Caraca, eu não peguei essa daqui ainda não, hein? Tem que pegar mais essa daqui Vocês estão fazendo as missões aí, galera? Certo Agora vamos ver aqui Cadê o que mais Que a gente pegou, né, galera? Cadê? 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 Cadê que tem? Aqui, esse pau aqui Será que... Ó, então ganhamos uma arma de gelo, tá? Nessa caixa que a gente comprou Mais kits Granadas Entre outros recursos, né, ó Aqui pode ser o período do teste do gelo Armazena no PDA E sucesso Deixa eu colocar essa roupa aqui Nossa, mano Esse cara é muito feio, mano E é isso, tá, galera? Finalizamos aí por hora É... Esses eventos aqui, tá? Eu vou trazer aí Opa, preparação A gente... Completar, tá? Então a gente... Ó, trocou lá Completamos mais uma missão aqui E agora a gente tem que ir lá, né? Deixa eu ver aqui, ó Para concluir a tarefa Mate qualquer chefe no Banquear Você pode encontrá-los nos Andares 6, 12, 18, 24, 34 e 36 do ARC, né? Então, entendido Vai ficar faltando só essa missão aqui Da preparação aí Do Natal, certo? O tanto de chave que a gente tem aqui Agora Deixa eu abrir esse... Opa, o Igor O Igor Poxa, mano É multiplayer essa parte aqui, cara? A galera vem... Olha que da hora, galera Eu não sabia não É que área global, ó Olha que da hora, galera Então aqui... É multiplayer, mano Essa parte aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, ó Agora os... As caixas, né? Cadê? Vamos abrir as caixas 71 caixas, então A gente conseguiu, tá? Dá para a gente juntar Essa caixa que ela vai vir Essas recompensas Beleza? Para falar a verdade Eu vou juntar Cadê? 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 Ó, essa daqui Ela vem isso, né? Uma carga 25 125, né? Essa daqui com 100 Ó, já vem uns itens melhores Para falar a verdade Eu vou juntar, tá? Deixa eu ver ali Como é que faz Para estar trocando, né? Beleza? E essa caixa aqui Maior de 400, ó Vai vir ali Tem a chance de vir Essas peças aqui, tá? Então eu vou juntar Não vou abrir, não Beleza? Então, só nessas missões De hoje A gente conseguiu 71, né? E olha que a gente jogou Pouco aqui, né? Galera Tem muita coisa ainda Para fazer, beleza? Então considera deixar o likezão Para fortalecer E, mano Um grande abraço E fui!